O que é o presidente? O objetivo é estar entre os dois finais e quem sabe chegar ao título O que o professor deve estar falando nesse momento, a rapaziada? O professor Kanija, que tem feito um bom trabalho, deu uma cara nova à equipe, uma pegada maior Está cobrando agora o que a equipe vem demonstrando Que é uma pegada melhor, uma pegada mais forte A busca, um jogo limpo, um jogo honesto com o adversário Respeitando muito a equipe do Elton Está pedindo para que nós partamos para cima e busquemos, quem sabe, a vitória logo de imediato Como aconteceu no domingo passado Vocês conclamavam aí a presença do torcedor, e ela veio? A torcida veio, a torcida compareceu Obrigado pela brincadeira do seu ônibus aí no site Mas a torcida compareceu, está aí bastante numerosa E a gente, quem sabe, vai dar um presente muito bacana para eles Só para lembrar você, foi de carinho a gente fez aquilo Não, a gente reconhece, a gente ficou muito contente com a lembrança Aí, o presidente Alves Asselino falando, vamos lá, golaço O secretário Paulo Paulera também é um amante do esporte Está aqui pelos lados do campo número 2 da Cidade da Criança Vai prestigiar o jogo aí entre o Peniel e contra a equipe do RC América O que espera, secretário? Bom, eu espero que tenha uma boa partida Realmente, os jogadores se respeitam A gente vem aqui com muita alegria O futebol amador de São José do Rio Preto está dando um exemplo para o profissional Que hoje está embaixo na cidade E o poder público não tem mais que obrigação de prestigiar Fazer mais campo e dar toda a qualidade que essas pessoas possam jogar Você vê uma manhã dessa com a casa lotada E é bonito esse espetáculo e a gente vem aqui prestigiar A TV Golaço pergunta O coração parte para algum lado, para o Peniel ou para o RC América? Olha, não vou mentir Eu tenho aí realmente uma participação aqui junto com o pessoal do Peniel O Valdir é amigo de muitos anos A gente tem dentro do possível patrocinado alguma coisa no bolso da gente E a gente espera que o Peniel se saque campeão Aí o secretário Paulo Paulera falando na Golaço Obrigado, secretário 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 Obrigado.